A competição vai ser difícil, como todos os mundiais, e nós estamos preparados, viemos com o time forte. É um sonho sendo realizado por cada um de nós. E eu vou estar lá para assistir, para torcer pelo Brasil, e quem vê esse é o melhor. Vai ser muito importante e vai ajudar muito no rugby do Brasil. Obrigado.